Olá, boa tarde, tudo bem? O Esporte Campeão começa mostrando para você uma modalidade que tem crescido muito, muito no Brasil. O Jiu Jitsu, o mais importante nisso é que eles desenvolvem também projetos sociais e nós fomos a conhecer um no Gamaliz com o professor Manuel Messias. Veja! Tudo começa com o aquecimento. Em seguida, as instruções são passadas com toda a técnica. E eu, claro, também aproveitei os ensinamentos básicos do professor. Para assistir o caso que você tomou a finalização, peguei e eu trago ele para mim. É nesse ritmo que já há três anos o projeto Gamaliz está na ativa. Aqui, com ou sem kimono, eles recebem orientações valiosas do professor e amigo Manuel Messias. A disposição nesse projeto é real. A gente deu o nosso apoio do nosso mestre, né? De Ojoane Farias, logicamente. Ajudou a gente, sempre está ajudando a gente com os kimonos, alguma coisa. A dificuldade é muito grande. A gente aqui, o único apoio que a gente tem, como eu te falei, foi que a Secretaria do Esporte sempre ajudou a gente com isso. Mas mais ninguém ajuda a gente, né? As crianças, como vocês podem ver lá atrás, sem kimono, por isso que a gente pede essa ajuda. Eu pedi essa ajuda de vocês para vocês divulgarem esse projeto. Três anos de muita dificuldade, o espaço não é nosso. Apenas os chatames, só isso. Apesar das dificuldades, eles não param porque sabem que daqui surgem os melhores frutos. Aqui, principalmente no Gamaliz, uma criança aqui dentro, a gente vê a parte social, né? Que é essa parte que tira a criança da criminalidade, de estar vendo o cara fumando cigarro, de estar vendo o pai ou a mãe bebendo um gole de cerveja. E outro tipo de situações que a gente encontra aqui nesse bairro que é tão carente. Quando se tem a oportunidade de iniciar a prática esportiva através de um projeto assim, é só alegria. Esse projeto é muito bom. Todo mundo se respeita. Quando eu entrei aqui, fui bem acolhida, todos me respeitaram e a gente leva isso em frente, respeito sempre. Ele incentiva várias crianças e me incentivou também a praticar esportes. Daqui também, vem surgindo grandes destaques do jiu-jitsu alagoano. Um exemplo disso é ele, Maicon Nascimento, que está com a oportunidade de competir o campeonato brasileiro. Por isso, ele precisa de patrocínio para essa competição. Estou à procura de um patrocinador para mim, para o brasileiro, né? Espero conseguir ganhar lá, representar aqui a nossa comunidade. Sempre é bom! Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O MJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica. Chile é o site e o site. Depois dos coordenou o site. Lugue É.